A Prefeitura Municipal de Goiatuba está realizando o asfaltamento da rua Piauí, localizada no setor imperial, visando proporcionar mais conforto aos moradores. A medida faz parte de um projeto de revitalização urbana, que visa melhorar as condições de tráfego e segurança em nosso município. A iniciativa reforça o compromisso com a Prefeitura de Goiatuba, com o bem-estar da comunidade local. Legenda Adriana Zanotto